Vem, samba Olha que coisa mais linda, mais óita e grasa É a menina que vem e que passa Um doce falante, um caminho do mar Moca de copo dourado e som de panema Usa e balança, dois mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tanso assim? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Beleza que não me asominha Que também passa sozinha Ah, sei lá sabe-se que quando ela passa Um mundo son lindo sem que de graça E fica mais linda por causa de amor Ah, por que estou tan sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não me asominha Que também passa sozinha Ah, sei lá sabe-se que quando ela passa O mundo sonhando sem que de graça E fica mais lindo por causa de amor Por causa de amor Ah, por que tudo é tão triste? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não me asominha Que também passa sozinha Ah, por que tudo é tão triste? 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 Obrigado.